Preste atenção porque esse museu tinha 20 milhões de peças, de itens, 20 milhões que foram destruídos, né, Munique Bittencourt? Nesse momento, os bombeiros de cinco quartéis aqui da região fazem o trabalho de combate às chamas. Eles, na verdade, tentam fazer um trabalho de rescaldo para resfriarem ali a região e começar a trabalhar no interior desse prédio. Ainda há chamas, a gente consegue ver aqui de cima, tem uma dimensão do estrago que aconteceu aqui no Palácio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ontem houve uma falha no hidrante que ficava próximo aqui do prédio. Então, foi preciso acionar a CEDAI. Houve uma demora também, o que prejudicou o combate a essas chamas. Houve uma demora de cerca de 30 a 40 minutos. Isso prejudicou bastante o trabalho do Corpo de Bombeiros. Agora, o museu não tinha uma estrutura de combate a incêndio, como determina a legislação. Então, segundo o comandante responsável pela operação, há pelo menos um mês uma equipe da instituição procurou a área técnica dos bombeiros porque havia conseguido recursos e queriam regularizar a situação. Infelizmente, não deu tempo. Há um estrago muito grande. Há o risco de desabamento, inclusive, da estrutura. Um prédio que foi construído no início do século XIX, além dos prejuízos, com a perda do acervo. Mais de 20 milhões de itens que faziam a composição desse museu. Então, é realmente um trabalho muito delicado do Corpo de Bombeiros nesse momento. Ontem, os agentes ainda conseguiram retirar alguns itens, porque o fogo começou aqui da parte da frente e foi tomando todo o prédio. Os bombeiros conseguiram retirar alguns itens que ficavam na parte de trás, mas ainda não se sabe o que eles conseguiram salvar desse acervo. O que a gente sabe é que anos de história foram perdidos de uma hora para outra, viraram cinzas. E esse é o maior museu do Brasil, uma relíquia que, infelizmente, a gente tem esse cenário. Hoje é um dia muito triste para a história aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. Inclusive, esse incêndio já tomou uma repercussão internacional, esse incêndio. E os bombeiros, a gente segue aqui acompanhando todo esse trabalho. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.